A escolinha é direcionada à educação infantil, que o objetivo é alfabetizá-la. Tio também inclui várias aulas extras. Essas grades de aulas extra ajudam muito no desenvolvimento das crianças, no seu primeiro motor, psicológico. A capoeira, começando, era uma arte brasileira, que a ajuda da criança está aprendendo sobre a história da nossa cultura, a história do Brasil. A ajuda também na disciplina escolar, que a criança está sabendo se comportar fisicamente, individual e social. E a capoeira, ela trabalha também o modo da criança se desenvolver fisicamente. No momento que eles estão aqui com a gente, é aquela coisa de pegar como se fosse nosso, né? Porque eu até falo em todas as reuniões que trabalhar como professora tem que amar, tem que gostar muito. Porque agora só é a primeira etapa da vida de cada um, porque daí não está começando a caminhada, né? A educação infantil é um começo, daí vem sendo fundamental, tem muitos mais pela frente. Eles não ficam parados. O tempo todo eles têm uma atividade a ser desenvolvida. A gente tem as aulas extras, que é aulas de balé, aulas de música, aulas de informática, aulas de inglês, aulas de dança. Então eles estão o tempo todo em atividade. E tem a aula de aginagem também, que eles estão desenvolvendo em relação às plantas, plantando, a boa alimentação. Então tudo isso é incentivado para eles. E eu creio que a sementinha que a gente está plantando agora, na vida de cada um deles, isso vai dar muitos frutos no futuro. A gente vai olhar e vai falar, nossa, valeu a pena. 1, 2, 3 Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes And eyes and ears and mouth and nose Quando ela olhou para trás, um monstro enorme, com uma boca enorme, com os dentes e uma boca enorme, com os dentes e uma boca enorme, com os dentes e uma boca enorme. Dois uma vez, pingando, meio aberto. Você está com fome. É a satisfação do nosso trabalho é ver esse resultado. A gratidão dos familiares, a gratidão das crianças. Quando eles chegam na escola pública, eles acham até fácil demais. Falei, na minha escolinha eu já aprendi tudo isso. Isso é muito satisfatório encontrar os pais na rua, que eles falam bem das professoras, falam bem da instituição. Pergunta para todo mundo. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Eu não faço nada sozinha, Ana Clara, Bárbara, eu e o Bruno. Nós somos uma equipe, muito unida. Graças a Deus. E isso dá um bom resultado. Essa união, essa responsabilidade, esse respeito com o ser humano, né? Que é o mais importante. A stag do mundo. Aplausos 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 Tchau.